Vem cá Quem mandou? Quem mandou fazer aqui na frente de todo mundo? Tem que limpar o popô Olhe pra câmera Olhe pra câmera Pronto Tá limpinho agora Primeira vez que você vê isso na vida O cachorro de vocês não tem o bumbum limpo não? Os meus tem Os meus tem Cara, cachorro peludo é assim Cachorro peludo é assim Isso é ruim Não se esque filmu Não tem paio Não tem paio Você não tem paio